Ok, agora com uma palhetinha com um caso parecido com o caso 2, com a dica 2, mas é uma fibra, céu, pesada. Acaba que o som fica até um pouco mais escuro, né? Então vamos lá. Nunca sei onde que está a câmera. Aqui está marcando 3, mas está com cara que eu já tenho que ter dado uma mexidinha nela, ela é antiga. Novamente, com a lixinha. Essa aqui, como ela está um pouquinho pesada, eu vou tirar daqui para cima, para cá. A câmera está pegando. Apoia bem o dedo em cima da lixa. Lixa de metal. Vamos embora. Lembrando que essa fibra, céu, também, mesmo que esse plástico de trás comece a soltar, tem muita gente que joga essa palheta fora porque o plástico está soltando. Mas ela continua dando para tocar, viu? Aqui eu estou lixando um pouquinho mais, para o vídeo não ficar extenso. Porque eu tenho mais ou menos uma ideia de quanto eu vou querer tirar, ok? Deixa eu passar para essa lixa aqui, que é a mesma coisa, porque eu acredito que esteja um pouquinho melhor. É, está saindo um pouquinho mais. Experimentar um pouco agora, para ver se não tirei muito. Experimentar. Tudo tem que experimentar. Passar uma paninha. Fibra, céu. O som ficou um pouco estranho. Vamos conferir. Quando é assim, não desespere. Vamos conferir essa pontinha dela. que tem que estar bem fininha. Que às vezes você tira e fica os resquícios aqui, tá bom? Não desesperem. Vamos lá. Tentar acertar essa parada. Aí eu sugiro que você use um estiletinho para ver se não ficou um plástico atrás. Alguma coisinha. Virei ela. Para tentar acertar essa ponta. Ok? Vê se não tem nenhum cabelinho solto aqui em cima. Bora lá provar de novo. Nesse caso, eu só mexi na ponta dela. Eu gostei. eu o coisinha aqui. Não, Madre! Vamos lá. Para falar aqui. Vamos aqui. Vamos lá.